Então é legal, né? Ah, o bolão do que é que é certa? É, é. Que susto, que susto. Não, do nenê pra ver que é que é. É, puxa vida, ele falou, pode fazer o bolão? Eu falei, o que é que é isso? Eita, tá vendo? O médico foi do médico, o médico não sabe o que é, rapaz. Eu falei, o seu médico não sabe o que é. Melhor de surpresa, original, original. Se for menina, vai usar tudo rosa, então... Que nem o pai, assim. É, é. Rosa choque. Acabaludaram-se olhos dentro, né? É isso mesmo, é claro. É verdade. Mas pai que se preze usa rosa choque, não é verdade? Não é, não é. Você vai usar pra combinar já, apesar dele querer um nino, né? Muito bem. Gente, vamos chamar a atenção aqui para o Santiago Modas. Prepara a próxima música e diga que eu já vou chamar eles com tudo, hein? Daqui a pouco, quando o seu Otávio volta. Santiago Modas, moda jovem, masculino e feminina. Alô, Santiago! Boa tarde! O Fernando Santiago está ali na rua Segundo Lopes Carmona, número 17. No centro de Votorantim. Muita roupa bonita. Olha só que chique. Sempre vestindo o Nilson Alberto para os palcos, para os estúdios. Santiago Modas, na rua Segundo Lopes Carmona, número 17. O telefone é o 3023 1020. Também a doceria favo de mel. Bolos para festas em geral. Por quilos e gramas. Delivery. Com a Monte Alegre 119. Quer encomendar um bolo maravilhoso, um preço sensacional? 3343 6483. E também você vai ganhar hoje uma pizza maravilhosa. que é um oferecimento lá do Alessandro, da Padaria Central. A melhor padaria da cidade. Padaria Central, aqui na esquina da Avenida Tiradentes, com a Ursulina Rinaldi Verlangieri. E o telefone da Padaria Central é o 32434977. Alô, senhor Alberto. Alô, dona Ida Sema. Boa tarde. É uma pizza desse tamanho maravilhosa que você pode falturar ainda hoje para pegar, se quiser, a partir de hoje, um oferecimento da Padaria Central, Rede de Padarias, a melhor padaria do estado de São Paulo. Alô, Alessandro. Muito obrigado pela parceria, viu? E também nós temos aqui a rede de farmácia Farma Luz, do meu amigo Roberto. Alô, Roberto. Alô, Roberta. Roseli e Rodrigo. Rodrigo, o menino do sorriso mais bonito da cidade. Alô, Rodrigo. Boa tarde. A drogaria Farma Luz tem um completo estoque de medicamentos e perfumaria em geral. E eles têm todos os produtos para praticantes de academia. É sensacional. A drogaria Farma Luz está com reinauguração pontual aqui na rua Ursulina Rinaldo em Vellangieri, um quarteirão abaixo de onde ela estava instalada ali na Júlia Martins. Agora, ela está aqui na rua Ursulina Rinaldo em Vellangieri, número 310, da família Robertão. Alô, boa tarde, pessoal. Muito obrigado, viu? E o telefone da drogaria Farma Luz é o 3243-2013. E tem uma novidade aqui. Eu estava vindo para cá, fui abordado por um garotão aí, muito bacana, amigo nosso muito antigo, menino muito bacana. Aliás, ele estava lá no bairro da Leila no último sábado na festa, que é o casalzinho Danilo e a Eliane. Alô, Danilo e Eliane, boa tarde. E o casalzinho, agora recém-casados, eles estão vendendo marmitex ali no Jardim Tatiana. Eles moram lá no Tatiana e anote um telefone, você que é aí da região do Tatiana ou da cidade. Obrigado, Rony. Olha, obrigado, você está ligando, hein, gente? Manda luz, Diego. Não esquece, mande luz. Não poupe luz, Diego. Libera geral luminosidade. Aí, Diego, com força para a comunidade, essa gente maravilhosa que partilha luz com a gente. Porque quem está conosco é da luz, não é verdade? Quem está com a gente é da luz. O telefone do Danilo com as suas marmitex, liga para você experimentar também. Vamos dar uma força para o casal? Vamos levantar o casal? Anote o telefone, então, o pessoal aí das fábricas da região, né? Que pegam o marmitex no final de semana, etc. O telefone é 997-439211. 997-439211. Alô, Danilo e Eliane. Muito boa tarde. E drogaria é realmente drogaria farmá-luz. E eu não posso esquecer do Instituto de Beleza Márcia Marques, que está um grau no Nilson Alberto. Todas as meninas lá. Estive lá com elas ontem. Elas fazem a maquiagem, arrumam o cabelo, sobrancelha, depilam o Nilson inteirinho, fazem massagem no corpo inteiro. As meninas ali do Instituto de Beleza Márcia Marques e equipe, feminino e masculino. Quer ficar bonita, bonito, elegante, fazer suas sobrancelhas, suas unhas, etc. e tal? Então, ligue e marque o seu horário ali no Jardim Clarice, 3243-1261. 3243-1261. Obrigado, meninas! Muito feliz com vocês, ouviu? E os meus advogados. Um casal de advogados sensacionais que resolvem qualquer problema. São muito simpáticos, muito experientes e muito competentes. Eles que são também empresários, além de advogados, são empresários e proprietários da Votorantim Imóveis, locações e vendas. Votorantim Imóveis, aqui na rua Otávio Augusto Rangel, 636, na Sobreloja. Votorantim Imóveis está aqui no Jardim Archila. E o telefone? Quer fazer negócios, comprar casa, alugar casa, vender, comprar apartamentos nesses novos condomínios, etc. Fale com os advogados do Nilson Alberto, doutor Tide Paraná e doutora Ana Paula Domingues. Boa tarde! Muito obrigado, parceiros! Eles estão no telefone 3243-2513. 3243-2513. Gente, você que está ligando para mim. Olha, e tem um pessoal, eu quero daqui a pouco falar com o Anderson. O Anderson que é aqui do Parque São João, o esposo da Helen. Alô, Anderson, boa tarde! Seu Luiz Gonzaga, esposa, muito boa tarde! Enfim, gente... Perdão, gente. É um monte de gente acompanhando a gente e que me pede abraços. Um monte de gente. Eu tenho alguns nomes anotados e você que está ligando para a gente. Então, eu vou, daqui a pouco, mandar um abraço e focar com todos vocês aí. Ó, Bernadette Chugune, do Parque São João, já ligou. Gilceia Aparecida, da Vila Nova Votorantim, também já ligou. O Matheus Henrique, do Jardim Paulista. Silmara Cristiane, do Vale do Sol. Ai, mãe! Comprar logo aquela garrafinha de água que a senhora disse que me dá de presente. Preciso trazer água aqui para a TV. Perdão. Ai! Também a Edna Campos, do bairro Dominguinho. Alô, Edna Campos, Otávio. Roberto da... Roberto da onde, meu Deus do céu? Roberto da Pevo? Será aqui no centro? Alô, Roberto! Boa tarde, pessoal da Pevo. Associação dos Aposentados, é isso? Boa tarde. Que bacana, seu Gaspar. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Saudade dessa turma. Ele, Maria, do Jardim Archila. Agora o Nilson Alberto trabalha também, né? Aqui é o Happy Hour. Artista ganha dinheiro, fica rico só para brincar. Mas eu também tenho minha outra atividade profissional. Daqui a pouco eu vou falar da turma. Alô, turma! Boa tarde, rapaziada! Vocês são fogo, hein, rapaziada? Então, a gente não está conseguindo estar presente muito tempo em Votantim, mas está maravilhoso, né, gente? Marli Ramos, do Santos Dumont. Um abraço, Nilson. Parabéns para o programa, que é 10. Legal, Marli. Obrigado, viu, Marli Ramos? Boa tarde. O Alvino Vieira, do bairro da Chave. Também a Marli Ramos aparece de novo aqui de Santos Dumont. Vai ganhar presente hoje, hein? Muito boa tarde. E o Dereck Cáceres, o nosso grande amigo Dereck Cáceres. Maria Lúcia, do Vossoló, que também acabou de ligar para a gente. A Léia e o Galdino, Dioclésio Vieira e Valentina Vieira. Menininha Valentina Vieira. Alô, Dioclésio! Alô, Léia! Muito boa tarde! E o Júnior, Juninho, trabalha comigo lá na Trio Alimentos. Alô, Juninho! Aqui da rua Porfíria Fogaça Maciel. Boa tarde! E também o meu amigo Bruno. Alô, Bruno! Boa tarde, Bruno! Boa tarde, muito especial para você, Bruno. No 3, Diego, no 3. Vamos cantar de novo? Boa! Que música! Agora, acho que é em segurança, faixa 2, né? Faixa 2, do CD, que você vai ganhar. Você que está ligando, está ganhando CD desse casal lindo. Música inédita, música inédita, viu? Música inédita. Inédita, essa que a nossa cantora também é inédita, que passou agora, né? Legal! E esse povo que ligou aí, a galera toda aí, seus amigos, nossos amigos agora também, Isso. Está todo convidado domingo lá na Cachoeira da Chave. Cachoeira da Chave. A gente vai lá tomar aquele banho de cachoeira, atravessa na abraçada, enquanto vocês estão no palco cantando e a gente dança. Vamos lembrando só um convite, ó. Esses nomes que estão aí, quem não ganhar os 4 CD aqui, depois você me passa essa listinha que está no seu nome, no seu papelzinho. For na Cachoeira, vai ganhar um CD. Quem for lá e combater o nome aí certinho, beleza? Bater o nome com quem ligou aqui. A gente vai ganhar um CDzinho aí, beleza? Que barato, hein, gente? Que barato, hein, gente? E eu vou estar na Cachoeira no domingo dançando forró. Eu adoro dançar forró e vocês sabem disso, né? Alô, Renatão! Alô, beijo! Alô, Maria! Ó o meu whisky, hein? Boa tarde! Vamos embora, gente! Vamos dançar! Responde do Cupido ao vivo na TV, Votorantins! E aí, responde do Cupido ao vivo! Eu morro de medo de perder você, só de imaginar que possa acontecer. Meu coração parece querer parar. Só de ver você olhar pra outro alguém, ou de ciúmes não me sinto bem. Tento, mas eu não consigo disfarçar. Basta uma noite sem você aqui, vou rolar na cama sem poder dormir, louco de saudade querendo te ver. É grande demais essa obsessão, é amor demais esse meu coração, mas eu não consigo viver sem você. Não quero te perder. Fala que me ama e sempre vai me amar. Jure que você nunca vai me deixar. Que essa insegurança vai me enlouquecer. Não quero te perder. Tira esse medo do meu coração. Fala que isso tudo é imaginação. Faça alguma coisa, não me deixe sofrer. Não quero te perder. Bora, psiquê! Desça comigo, Cupido! Eu vou rogir medo de perder você, só de imaginar que possa acontecer. Meu coração parece querer parar. Só de ver você olhar pra outro alguém, ou de ciúmes não me sinto bem. Tento, mas eu não consigo disfarçar. Faça uma noite sem você aqui, vou rolar na cama sem poder dormir, louco de saudade querendo te ver. É grande demais essa obsessão, é grande demais esse meu coração, mas eu não consigo viver sem você. Não quero te perder. Não quero te perder. Fala que me ama e sempre vai me amar. Jure que você jamais vai me deixar. Que essa insegurança vai me enlouquecer. Não quero te perder. Tira esse medo do meu coração. Fala que isso tudo é imaginação. Faça alguma coisa, não me deixe sofrer. Não quero te perder. Cupido, Cupido! Isso é um pouquinho do que vocês vão mostrar lá no Grêmio Esportivo Cachoeira no domingo. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente fala do show de hoje também, né, que vai acontecer, na Reverendo José Manuel da Conceição, perto da Delegacia. Olha, sabe tudo, cara. Que é, ali, é o nome, né? É da Selma. Clube do Paredão, da Selma. É da Selma, é isso. Mas é Clube do Paredão que a turma está trabalhando, né? Eu vou pedir uma coisa a vocês. Sim. Nós aqui da TV Voltantinho estamos escancarando as portas para vocês. Obrigado. Mas eu gostaria que você, lá no palco do Bar da Selma, me mandasse um abraço. Com certeza. Porque eu tenho muitos amigos que vão estar lá, que eu sei que frequento e me convidam. Nilson, vamos lá na Selma com a gente. Eu conheço eles, são meus amigos, já botequeamos juntos e hoje eu não posso. Mas sempre que posso, eu dou uma passadinha. Mas eu gostaria de saber que vocês, em cima do palco, me mandaram aqui para o Nilson Alberto, da TV Voltantinho, um grande abraço ao vivo. Posso contar? A atração hoje lá vai ser o Nilson Alberto. Hoje não vai ser o Bonito Cupido. Não precisa tanto, mas só manda um abraço para a gente e fale da nossa televisão, ok? Obrigado pela oportunidade. E diga ao povo que nós estamos aguardando o contato deles, eu gostaria de receber a Selma aqui, contato de toda essa gente, para vir aqui e aparecer na televisão e no mundo junto com a gente, tá bom? Isso, divulgar, né? Tem um vídeo nosso, né? Para mostrar, né? É, daqui a pouquinho vai abrir o nosso trabalho. Diego, está pronto o vídeo dos meninos? Vamos mostrar o vídeo dos meninos então, que a hora vai avançada e nós temos... Depois que a gente passou aqui, passou com você aqui, né? Depois que a gente passou com você, a coisa melhorou um pouquinho, né? O programa é bem visto, né? É legal, né? Melhorou um pouco, mas daí a gente foi passando de cidade em cidade. Você pode até assistir lá no GC. Vamos ver. Casa cheia em Boituva, São Paulo. Vai falando aí, vai. A gente vai em Boituva, o povo lá recebe muito bem, pode ver a casa cheia, a rua. O cinegrafista é meio profissional, né? Mas o parque está meio escuro, mas você pode ver a rua cheia, a rua enche a rua, enche o lugar que a gente vai, né? Legal. Gente, ali é Boituva. É Boituva, aí a rua você pode ver, o cara saiu pra fora, tentou sair pra fora e foi pra fora lá. Que bacana, gente. E colocou lá gente pra todo lado, traz criança, traz a galera. Fica muito bonito, a gente fica muito contente, né? Olha que coisa linda. É, como que se diz, né? Tem gente que corre atrás muito do dinheiro. A gente vem, olha lá, agora é a Votorantinha, a Cachoeira da Chave. Olha o Japão. A Cachoeira recebe ali de 500 a 600 pessoas. Ali é a Cachoeira da Chave. A Cachoeira da Chave. Olha pra você ver. Olha o povo dança, o povo se diverte, é uma diversão total lá. Então eu tô entendendo o que é que vocês, no telefone, me convidaram para gravar um DVD. Isso, isso. Isso, eu gostaria que vocês me fizessem esse convite ao vivo. Isso, então, mas a gente já tá convidando. Senão não vale, hein? Eu sou um homem público, minha vida é um livro aberto. Convidando você pra fazer a cobertura pra gente lá, né? Que a gente, né? Legal. Sabe que a gente é de pouca estrutura, né? Mas muito amor, né? É legal, é isso que importa. Então, onde o amor chega, às vezes o dinheiro não chega mais, né? Perfeito. Mas tem amizade, tem prestígio, né? Então, é. Tem amizade, tem tudo. É o que dizem, é a verdade, né? Quem tem dinheiro, pensa que tem tudo, né? Uma hora, se ele acabar, tá sem nada. Sem nada. A gente que não tem dinheiro, tem tudo sempre. Tem tudo sempre. Tudo sempre. Então, eu tô convidando agora você, né? Aqui ao vivo. Legal. Com a sua equipe, né? Fazer a cobertura pra gente no DVD, né? Que você é um ótimo profissional. Pra você fazer essa divulgação, assim. É isso. Daí a gente vai contar com outros apoios, pra Instituto de Pau, outras coisas a mais, né? Daí, se eu... O princípio meu é você. Se você aceitar o convite... Eu aceito, sim. Aceito. Daí a gente, vamos... Vou passar o projeto pra você depois em off, né? Tá. Daí eu já vou correr atrás pra gente marcar a data. A gente vai estar divulgando a data aqui com você de novo. Então, eu vou estar com vocês. Eu e a minha equipe. Nós não vamos para gravar nesse domingo. Mas a gente vai lá estudar, né? Isso. Rastrear o ambiente, etc e tal. Eu vou com toda a minha equipe. O pessoal que trabalha comigo. Tem bastante gente. A gente vai baixar por lá. Dançar um pouco de forró com a mulherada, que é uma delícia. Ver a rapaziada, porque só tem gente bonita. E amarrar com vocês. Então, esse projeto. Tá certo. E vamos fazer esse DVD. Obrigado por me convidar com exclusividade. Obrigado de você aceitar, né? E ter esse carinho aí, né? Pela gente, né? Pelos nossos amigos também, né? Legal. E agora nós somos uma família, né? Somos uma família. Isso mesmo. Nós somos a mídia, né? Somos a imprensa. Eu vou chamar o seu Otávio aqui. Pedi pra vocês tomarem uma aguinha, descansarem. Um minutinho só. Tá? Num sulmão. Que o seu Otávio vem encerrar comigo o quadro dele. Próximo. E... Pode ficar abraçado com o seu Otávio. E passa nele. O seu Otávio é exemplo de vida. O seu Otávio vai encerrar a participação dele com a gente, pra ele poder também se mobilizar aí. Mas eu quero mandar um abraço pra um pessoal muito especial que acompanha a gente, meus amigos, que é o Walter Rosa, proprietário da Mega RH lá de Sorocaba, que nós temos nos falado bastante por telefone. Alô, Walter Rosa, da Mega RH. Tô aguardando você aqui, meu irmão. O Flávio Bajon, proprietário da Controflex. Eles que são vizinhos, né? São amigos. Saudade. Flávio Bajon, muito boa tarde. Proprietário da Controflex, que agora tá aqui em Votorantim. A comendadora Cristiane, proprietária da Gold, também agência de empregos em Sorocaba. Alô, comendadora Cristiane. Muito boa tarde. Marcos Poiato, toda a sua família. Muita saudade. Muito boa tarde. Grande empresário também. Boia, posto de gasolina. Todo o pessoal das lojas maçônicas de Votorantim. Alô, maçonaria em peso. Boa tarde. Parabéns, hein, pessoal. Vocês são danado, né? E muito obrigado sempre também por me escolher com exclusividade para os eventos aí das lojas maçônicas da cidade de Votorantim. O pessoal aí no quartel, o quadragésimo batalhão de polícia militar, tenente Maciel, majores, policiais todos. Todo mundo acompanhando a gente aí no telão, né, que eu conheço no quadragésimo. Boa tarde. Muito obrigado, viu? E também eu quero mandar um forte abraço para o Anderson e para a sua esposa Ellen, ali do Jatay, que são, que trabalham, ele que trabalha lá na Trio Alimentos. Um abraço para o Anderson, para o Paulinho, para o Everton Criasse, Edson Griné, alta direção da Trio Alimentos, tá ok? Rony, chegou mais gente aí, Rony? Opa, obrigado, Rony. A Maira Galeão, do Mirante dos OVNIs. Alô, Maira, boa tarde. Ivone Gimenez, também do Mirante dos OVNIs, muito boa tarde. Alessandro Barros, do Jardim Clarice, olha que bacana. O Alessandro Barros está fazendo aniversário. Arieda! Oi, amiga Arieda, que saudade dos tempos da paróquia Nossa Senhora da Aparecida. A Arieda e o Alessandro, todos vocês aí, muito boa tarde. Olha só que bacana. O Beto Zem, abraço para o Wilson. Beto Barzen, eu estou falando para vocês, eu sinto o cheiro. Chegou agora, mas Rony, o Rony trouxe agora para mim, eu sinto o cheiro. Acho que isso é profecia, né, seu Otávio? Seguro, Rony. Não dê risada, seu Otávio. A turma vai pensar que o senhor está tendo um sarro de mim, nós estamos no ar. O Beto Barzen é um dos braços de ferro de uma das lojas maçônicas de Votorantim. Salve, companheiro e irmão Beto Barzen. Boa tarde! Isso mesmo. Muito obrigado. E a Maria Benedita, também da Vila Nova Votorantim. Todo mundo, os quatro primeiros que ligaram, a menina deve ter marcado lá. Como é o nome dela? Luar. Oi? Luar. Luara. Oi, Luara. Olha aqui para mim, Luara. Luara. Boa tarde! Os quatro primeiros que ligaram estão ganhando o DVD desses dois gatinhos aqui, que são do Bond e do Cupido, e que vão fazer a festa aqui no domingo, no Grêmio Esportivo, a partir das 5 horas da tarde. Eu vou lá, hein, gente? Porque eu vou estar em Votorantim esse final de semana, quero dançar e relembrar as minhas amigas. Seu Gaspari, o recado final, então, aqui da Associação dos Ostomizados, que é a Associação do Pessoal que tem Bolsa de Colostomia, né? Bolsa de Colostomia é quem tem problema no reto... Oi? O que é, Diego? Não, eu tenho que falar reto, Diego, eu não posso falar. Não é assim. Quem tem problema e que não funciona e que precisa usar bolsa de colostomia. Me ajude aí a esclarecer. Que não funciona o intestino. Que não funciona o intestino. Que não funciona o intestino. Exatamente. Isso. Precisa fazer necessidade. Então, é aqui pela Bolsa de Colostomia. Isso aí é muito sério. É uma situação de vulnerabilidade. E você precisa contar com o pessoal experiente na área, etc., com a Associação, para a luta ficar mais suave, na verdade, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Eu queria agradecer primeiramente ao Nilson pela abertura que deu para poder vir aqui fazer esse convite sobre esse show. Isso. Agradecer também o comércio que está colaborando, as pessoas que estão acumulando esse convite, o qual eu estou vendendo também, adiantando. Espero que o Salão do SESI, no dia 12 de setembro, esteja cheio lá, porque só assim nós poderíamos ter a finalidade de atender melhor as famílias também do nosso amizade. E também poder ter as portas abertas lá e poder ter condição de atender todas as pessoas que estão aparecendo. Vamos repetir o telefone para as pessoas entrarem em contato e colaborarem com essa entidade muito importante, que aqui é a Comunidade em Destaque. 991-04-1442. Repita. 991-04-1442. Conversamos com o Sr. Otávio de Gaspari. Obrigado. Sr. Otávio, o senhor precisa ir, né? Então, o senhor fique à vontade, o senhor pode sair por ali, o senhor fique à vontade, por favor. E sempre que o senhor precisar, pode pegar, ajuda ele ali, Rony, por favor. E sempre que precisar, qualquer entidade, associação de bairro, põe no banquinho ali, associação de amigos de bairro, qualquer entidade, gente, Casa de Belém, paróquias, igrejas, quer vir aqui no programa? É só ligar, agendar com a moça ou aparecer aí, que você entra aqui na TV Votorantim, que tem uma audiência fabulosa, ok? Então, todos vocês estão aí convidados para participarem com a gente. Agora, eu quero mandar um abraço para o pessoal, Alexandre, Tiago Alexandre, Tiago Alexandre. Tiago Alexandre, boa tarde! Ele que é do coletivo O2, a preta, também muito boa tarde. Tiago, aparece, estou convidando você para vir dançar comigo, me ensinar a dançar aqui nos palcos da TV Votorantim. Estou acompanhando você pelo YouTube. Amanheci com o Tiago Alexandre essa noite lá no YouTube e é um trabalho sensacional. Bom, gente, vamos chamar a banda do Cupido para cantar mais uma música para a gente, para a gente se animar esta tarde. Haja animação, não? Alô, dona Anair Maria, boa tarde! Esquenta o almoço aí que eu estou chegando, mamãe! Vamos curtir mais uma música da banda do Cupido e a gente volta já para o sorteio. Então, liga no meio tempo dessa música, porque eu volto para o sorteio e para a finalização de mais esta edição do programa Comunidade em Destaque. Vamos lá, três? Vamos lá! Um, dois, três! Bondido Cupido, ao vivo!